Os empresários do Distrito Industrial e Governador Valadares estão preocupados com a onda de furtos e arrombamentos na região. Impressionante, né? Eles se reuniram com o comando da Polícia Militar para buscar uma solução para o problema. É, e a gente vai repercutir aqui na reportagem. Pode balançar. Uma sequência de furtos e roubos tem tirado o sossego de muitos empresários do Distrito Industrial de Governador Valadares. Imagens de circuito de monitoramento mostram que os ladrões não se intimidam com as câmeras, nem os alarmes espantam os infratores. Esse empresário diz que os crimes acontecem desde o início do ano. Desde janeiro de 2023 agora, o número de furtos vem crescendo demais no Distrito. Nós estamos sendo vítima aqui praticamente, vamos colocar diariamente, mas toda semana tem dois a três furtos, né? E eu, como presidente da nova sede, oriento todo associado a estar fazendo a ocorrência policial, né? Porque conta como número para a polícia para deslocar mais viaturas para cá. A gente entende que a demanda da Prefeitura, da Polícia Militar é muito grande, né? Mas entendemos também que nós somos a segunda arrecadação do município. Então nós temos que ter uma atenção especial conosco. Este estabelecimento que pertence ao empresário foi alvo da ação criminosa há poucos dias. O sistema de segurança foi furtado e técnicos estavam no local fazendo novas instalações. E buscar soluções para a sequência de crimes foi uma das demandas apresentadas pelos empresários às forças de segurança pública. A reunião foi na sede do 6º Batalhão de Polícia Militar. Com o objetivo de garantir a segurança dos empresários do Distrito Industrial, o policiamento será reforçado na localidade. Ainda de acordo com a Polícia Militar, um oficial será enviado ao Distrito para dar assessoria técnica. E que ainda está sendo fomentada uma rede de proteção aos empresários, a fim de que eles compartilhem informações de qualquer atitude suspeita. Nós fomos procurados hoje por representantes da associação, os empresários de uma região da cidade, aqui de Goiânia do Baladares, um distrito industrial, fica próximo ao aeroporto da cidade. É um local que está, sim, em expansão comercial. É um local que, como ainda está em expansão, tem poucas construções local, tem pouca movimentação de pessoas. Eles nos procuraram, trouxeram as demandas que eles falaram que estão acontecendo. Nós, cientes do pedido, já falamos que nós vamos intensificar o policiamento no local. Nós vamos procurá-los. Primeiro, eles chegaram aqui como empresa privada, nós orientamos que essa questão da colocação de câmaras e a empresa que eles vão fazer a escolha é de responsabilidade deles. O que nós vamos fazer, nós vamos mandar um oficial, comandante da companhia, comandante do setor lá na região, para dar uma assessoria técnica, de onde é interessante que a câmara possa fazer a varredura de localização. E nós vamos também procurar, e estamos fomentando a criação de uma rede de proteção dos empresários, em que eles possam trafegar essas informações de qualquer suspeita que eles tenham, de qualquer movimentação diferente que eles verem no local. O que é mais importante é que, primeiro, manter a calma. Segundo, qualquer informação repassar para a Polícia Militar, acionar a Polícia Militar, que vai estar fazendo o policiamento local. E, quando nós tivermos alguma informação, alguma suspeita, nós vamos estar, em logo, fazendo as abordagens devidas. Paz no Distrito Industrial, né? Esses furtos atormentam qualquer um.